Like, se inscreve no nobre, simbora mano Mano eu me pergunto quando esse vídeo sair Em que dia será que eu já voltar da minha viagem Será que já vou ter visto um camaleão Será que já vou ter visto um camelo Tá ligado, um cactus Eu acho que um cactus vai ter dado Já vou ter visto uns 4 Muito bem mano, musiquinha aqui dos 7 minutos Que pra mim é nova, pros caras que já vão estar no futuro Já vai ter tipo Mano essa música não saiu, é tipo uma semana atrás É mano, saiu Mas meio que eu tô no passado, tá ligado É foda mano, vamos ver aqui, pirata Do Lucas e do Gabriel E pelo visto essa música é um shorts mano Eu tenho 2 minutos e 50 segundos É bom o bagulho ser bom, tá ligado Mas enfim, speedrun mano, foda-se Bora ver aqui E tem o Gabriel, pra mim já é um ponto positivo Pra mim meu cantor favorito do set E é isso aí, simbora Nossa, paga de fã e não escuta a gente em outras plataformas digitais Vai lá, link é... Eu, 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 eu vejo Eu juro, mano, eu juro Caralho, parece um coco batendo Maravilhosa Maravilhosa O que é que ele não pica? Pirata Ok, ok Caralho, o Lucas Gênio na letra Foda, foda, foda Lucas Gênio, mano Yeah Verde que eu faço aqui, é você que manda, você que manda Se você quiser, eu boto, anda na prancha, anda na prancha Rada é a cor e 38 é o calibre, sentindo o calor do nosso amor e do caribe Cada praia desse mundo pra gente se envolver, por isso você Se apaixonou no pirata Daqueles que não ligam pro almoço ou pro ouro Brigando no mar, fazendo amor no que estou E você, se apaixonou no pirata Penhas que a batida fazer tacutum Música e o beijo tem um toque de cun E os esforços da vida É o amor de pirata É a paixão, qual a direção Me diga se é pro norte ou sul É que meu coração sofreu uma maldição E foi trancado dentro de um baú Te encontrei de uma fama holística Você é uma criatura mística Até tirar meu ar Me falam de seu mar É aí que eu vou nadar O que você fez nos últimos verões E alguma vez foi fogo tubarões Mesmo sendo um pirata Afinal, juro que esse amor é original Vem cá e verá Na minha bandeira de caveira Meu bando vai ser para o anoitecer Mas antes disso eu sei que você Se apaixonou no pirata Aqueles que não ligam pro almoço ou pro ouro Brigando no mar, fazendo amor no que estou E você Não tá vibras, velho Sem as que a batida fazem tacutum Música e o beijo tem um toque de cun E se os dois não valem nada É o amor de pirata Cara, na boa, mano Música curtíssima, mano Que porra foi essa? Poucas vezes eu vi uma música tão curta quanto essa, mano Que doideira Enfim, daorinha Nem de perto uma das melhores Don 7 Justíssimo, tá ligado? Justíssimo Foi pica? Foi Mas foi curta Não é muito meu estilo Tá show de bolas, mano Tá show de bolas Essa é uma daquelas que se pá É uma daquelas músicas que eu só ouvi uma vez na vida E tá show, mano E tá show Tá ligado? Eu acho que vai ter várias dessas nesse drop Nesse drop É, nesse drop Nesse drop Vai falar nas músicas que só te lança Mas enfim Essa daqui com certeza De fato Foi uma das músicas dos 7 minutos, mano Foi com certeza uma delas Tá ligado? Foi uma delas Meu povo Você gostou? Deixa o like e se inscreve E até a próxima, mano Rapaz Essa daqui foi rápida, mano Speedrun essa porra E até a próxima Tchau 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 Tchau